Certeza que o pai é um murder, gente, certeza. Não sou, não sou, não sou. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu sou aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e hoje eu sou aqui de mamãe. Olá, pessoal, tudo bem? E de mamãe. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no murder, então bora o vídeo, vai... Porque será que eu vou ser inocente, gente? Eu sou inocente. Eu também sou, vambora. Ó, mãe, você falou que é inocente? Aham. Então vem pra trás. Aqui, ó, vem pra cá. Vem aqui. Por quê? Vem, vem aqui. Ela quer levar você no detector de metal, Cris. Ai, eu não vou não, não vou não. Por que não? Por que não? Não, 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 não vou não. Olá, mãe! Ah, você quer que eu vá ir? Então eu vou! Então eu vou! Júlia, Júlia! Ela pediu! Júlia, me passa o retrato falado. Sai, gatinho! É o Manubi. É o Manubi? Isso, isso. Manubi. Júlia, você tava me expectando? Você é xerife! Xerife? Errou! Errou, peraí, passou perto, passou perto. Ah, Texinho, peraí que eu vou me livrar aqui de geral. Nossa, a mãe tá mandando todo mundo. E você vai ser o próximo. Onde que a Cris foi? Ela evacuando? Ah! 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 Que mentira! Você passou ali no túnel. Tava te espionando. Ah. Ok, bora lá então. Bora lá. Vambora, vambora. Passa lá, mãe. Eu? Passa ali? Passa você. Eu passo. Ah, claro! Você ainda não pegou, né? Você ainda não pegou a faca? Ah! Ou será que é o Texinho? Aqui, ó. O que eu tô fazendo aqui? Aqui, ó. Viu, viu, mãe? Aqui, ó. O quê? Tá vendo que não tá apitando? Coitado, hein! Ih! Eu tô armada, eu tô armada! Mas não tá alimento! Você é xerife, Cris? Ó, minha arma, gente, que bonita! Ah, deixa eu ver, gente! Meu Deus, eu morri! Eu morri! Morreu! Morri já! Ai, tô parada, tô parada! Que bonita! Eu também tenho uma, mas é que eu não consigo usar. Olha aqui, Ju, olha aqui! Eu morri! Oh, o pai morreu, hein! Quem que te matou, pai? Eu não sei, eu nem vi o Murder, eu só morri. Ah, não! Será que eu vou conseguir me livrar? O pai morreu da tubulação. Você viu ali, né, Ju? Fica perto, fica perto de mim, que se eu morrer... Ah, ele me matou! Ah, matou nós duas! Mas que esse menino veio da tubulação? É muito azar! É assim que eu morri também. Bora lá, hein! Bora lá, galera! Todo mundo preparado? Eu tô muito preparado. Eu tô passando mal, preciso de atendimento! Oi? Atendimento? Aham! Aqui, ó, operações! Operações que foram, fiquei boa! Fiquei boa já! Não, tô precisando não! Tem certeza? Dona Júlia! Oi? Você tá muito suspeita, andando pelos cantinhos do mapa aí... Ué, morri! Morri! Como assim eu morri e nem vi? Quem foi, quem foi, Cris? Tem a Júlia! Calma, 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 calma! Alí! Eu acho que não! Eu caí bem aonde o cara tava! É um bacon hair! Ah, é um bacon hair! Eu tô vendo ele, agora tô expectando a Ju! Passa a letra falar do que eu sou xerife! Vai, Texinho! Nossa, eu achei que era esse amigão aqui! Eu caí na tubulação, bem em cima do corpo da Mild! Acertei! Ah, boa! Bora lá, galera! Bora! Bora! Esse mapa aqui eu tenho o maior azar nele! Você tem azar? Ah, eu sempre morro aqui! Sério? Aham! Ué, mas todo mapa você morre, a não ser que você não seja um murder! É, tipo isso! Se você for um murder, eu acho que você não morre, né? É, mas o xerife, né, pode salvar o dia também, né? Pode ser! Tá, conversa vai, conversa vem, e vocês são o quê? Inocente, murder... Mãe, eu sou... Eu não posso revelar! Não posso revelar! Não pode? Não, não posso! Eu sou muito inocente! Ai, 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 gente, então ele é o quê? Ele é o murder, certo? Eu assinei um documento dizendo que eu não poderia revelar! Certeza que o pai é um murder, gente, certeza! Não sou, não sou, não sou! Ah! 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 Ai, meu Deus, o quê? A Julia, certeza! Ela me acusou de ser um murder e do nada puxou uma faquinha rosa! Eu também ajudei! Alguém me ajuda! Meu Deus do céu! Olha a faca, que cravada, que legal! Olha, Julia, coitado do amiguinho, tava subindo a escada! Meu Deus! Ah! Vem aqui, menina! Mais uma, então! Era xerife! Ela era xerife! Xerife! Mora! Ah! Meu Deus! Não! Faleceu! Faleceu! Eu não acredito! Oh, oh! Ai, gente, eu passo a pu... Alguém pegou! Temos um novo xerife! Eu faço muito apuro! Vai, xerife! Vai, xerife! O que é? Socorro! A Julia, Floricultura ou o garoto? Nossa, ele errou tiro! Ô Miguel, não errou tiro, cara! Nossa! Morreu xerife! Tá deixando todo mundo brilhando! Volta aqui, garoto! Meu Deus do céu! Morreu xerife! Morreu xerife! Morreu xerife! Morreu xerife! Ai, ai, ai! Gente do céu! Olha, essa faca de Sakura é muito bonita! Eu tô errando tudo! É linda! Bola! Nossa, acertou! Acertou de longe, Ju! Você viu? Nossa! Aqui é próximo! Deixa eu ver quantas pessoas ainda tem! Essa menina aqui é a última? Ela tá parada! Ah, ela era a última! Ah, bola, pessoal! Conseguimos! Ó Ju! Bora lá! Eu estou aqui dançando balé! Nossa, eu tô vendo! Você viu? Será que você vai dançar mesmo? Olha... Eu dancei já! Não, mas se eu for murder, você vai dançar! Só que em outro lugar! Você é murder, Cris? Como que eu vou dançar se você vai me matar se eu for murder? Então, porque você vai literalmente dançar, sabe assim? Quando perde, dançou! Ah, eu tô achando... Entendeu essa expressão, não? Ah, isso aí! Eu entendi! Isso aí! Gente, vocês entenderam a minha expressão? Ó, você dançou, perdeu! Eu demorei meia hora pra entender, mas eu entendi! Você também não tinha entendido! Não, eu entendi! Só demorou pouquinho! Não é divisível! É, gente! Acontece, né? Cadê o murder? Cadê o murder? Não sei, não quero saber também! Por que você quer saber onde o murder está? É! Porque eu tô preocupado! Se você é o murder! Eu não sou o murder! Você tá muito preocupadinho! Não sou! Mas eu tenho uma missão a cumprir! Ah, tô te vendo, hein, Texinho! Tá me vendo, Cris? Ah, tá armado! Júlia! Ai, meu Deus! Se você se aproximar a menos de um metro de distância... Ah! Pera aí, eu ouvi barulho! Ouviu o barulho? O murder! O murder! O murder! O murder! Eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso, calma! Eu estou dançando com a minha amiga aqui em cima! Tá, eu vou procurar... Me ajudem a encontrar corpos por aí, que eu acho que não é a minha... Parece que não tem nenhum corpo ainda! Tem sim! Tem? Ó, tem duas pessoas aqui, um deles tá me seguindo... Tá... Ué... É o bacon! É o bacon hair, bacon hair! Mas é o menino? É de blusa preta, blusa preta, ele tá vindo aqui, ó! SOS, Texinho! Morreu! Toma! Aê! Boa! 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 Bora lá! Vambora, vambora! Tão preparados? Cris, tá fazendo o que na cozinha? Eu tô preparado! Eu vou fazer a janta! Ou o almoço, gente, depende do lado! Eu quero, eu quero! Pode ser o almoço, minha tarde! O almoço, tá, vou preparar aqui... Quem quer? Eu quero! Eu quero! Aqui ó, vem pegar, vem pegar! Tá, aqui não tem nada... Eu bonguei meu personagem, meu Deus do céu! Ai, eu tô preso! Aqui ó, sorvete pra todo mundo! Que que você menina tá apontando a arma pra mim? É de graça, não precisa ficar me ameaçando desse jeito! É porque o sanduíche, mãe, é muito bom! É, eu tô vendo o xerife, ele tá de camiseta preta! Tá preto, né, no caso! Eu vi! É a Júlia, Cris é a Júlia! Nossa, tá tudo brilhando, corre! Cris, é a Júlia, eu vi pelas câmeras! Eu vi, eu vi, eu vi! Eu vi pelas câmeras! Câmeras? Câmeras? Tem câmeras no Murder? Tem, tem câmeras no Murder, eu vi tudinho! Não acredito! Papi, da última vez, se eu não me engano, você tá escondido aqui! Ah, Júlia! Essa era a minha câmera! Ah, meu Deus do céu! Eu sabia, eu lembro, pai, eu lembro do seu esconderijo! Tá, eu vou ficar escondida! Eu sou perda! Porque eu não quero morrer! Ah, se você for ficar escondida, a Júlia já vai saber que você tá no esconderijo! Ah, mas tem vários esconderijos! Não tem muitos, não, tem poucos! Tem sim, o meu tá excelente aqui, ó, Texinho! Uou! Ô, a Júlia tacou de longe a faquinha! Que isso, gente! Deu a mira! Ó, se o xerife morresse, me avisa, Texinho, que eu saio de esconderijo! Já morreu? Já morreu? Já morreu? Ah, eu não vou arriscar não, gente! Mãe! Deixa a Júlia ali! A chave tá perto lá da churrasqueira, sabe? Chave? Não, a chave! A chave! É escape agora, pessoal! Cris, você entendeu errado! Virou doors agora, isso sim! Você entendeu errado, eu não falei chá, eu falei arma! Ah, eu entendi errado, gente! O pessoal que tá vendo o vídeo aí tá de prova! Coloca aí nos comentários o que ele falou, pessoal! Certeza! Certeza, gente! Falta quantas pessoas aí, Texinho? Ah, peraí, deixa eu ver aqui, falta Cris? Falta quantas pessoas? Só falta Cris! Não! Não falta ninguém, Cris! Eu não acredito! Valeu! Então se você attivou o vídeo, deixe o like e deixe um seu favorito e compartilhe os 2 notícias. Eu sou Gi Gi, tchau, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Outro 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 Os Se inscreva no canal.